Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Para de casa, filha da putinha, joga xereca pra MDM Ele que te bota PIME, ele te peca sem leme Ele que te bota PIME, ele te peca sem leme Toma catucada, toma catucada do menor de radinho do menor de blocada Toma catucada, toma catucada do menor de radinho do menor de blocada Toma catucada, toma catucada do menor de radinho do menor de blocada Para de casa, filha da putinha, joga xereca pra MDM Para de casa, filha da putinha, joga xereca pra MDM Ele que te bota PIME, ele te peca sem leme Ele que te bota PIME, ele te peca sem leme Toma catucada, toma catucada do menor de radinho do menor de blocada Toma catucada, toma catucada do menor de radinho do menor de blocada Toma catucada, toma catucada do menor de radinho do menor de blocada Toma catucada, toma catucada, toma catucada Aê, é o baile dos vigarista A fonte dos Mandela, hein Toma catucada, toma catucada do menor de blocada 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 Toma catucada, toma catucada do menor de blocada